Bom dia! Hoje, o tempo tá um pouco nubrado hoje, vou mostrar pra vocês hoje um bairro chamado Vila da Rainha. Aqui tem a igreja Tabernáculo da Libertação, temos ali o Cepop, aqui temos o Condomínio Gaia, Gaudí. E aqui é a Avenida Presidente Keynes, que agora é a atual Arthur Cardoso Fido. Aqui é um bairro, por ser um bairro com os terrenos bastante caros, tem salão de festa, tem salão aqui da igreja, tem empresa ali de vender as coisas. Os terrenos aqui são um pouquinho puxados, né? É mais pra uma volta de 150, 200 mil, essas coisas aí. São uns terreninhos mais caros, por isso que você vai ver um pouco de isolamento de casas. Eu vou entrar aqui numa rua, e logo ali na frente, ali, é o Cepop. Eu vou entrar aqui numa rua, e tem umas ruas aqui, que elas vão sair lá perto do Condomínio Doutor Elias. Certo? Aquelas ruas ali de trás, tem salão de festa. Pra lá não é muito povoado, a área povoada é mais... É aqui, aqui tinha bastante uns galpões aqui. Ali, ó. Eu vou entrar aqui, vou sair ali por trás, pra mostrar pra vocês um pouquinho aqui. Aqui tá fazendo um prédio. Ó, lá tem um galpão. Lá embaixo, é o Doutor Elias. E ali é um tal de Grande Liga, né? É um depósito. Tem um tal de Duramais também. Outro galpão. Tem outra firma ali. Então, assim, os terrenos aqui são bem espaçosos. Bastante galpão. Então, essa área aqui é uma área de campos tranquila, tá? Mas, porém, pra morar aqui, você precisa ter carro. Ou, é... Ter carro ou andar de Uber. Tem uma moto. Porque é um bairro, assim, um pouco... Ainda deserto. Não tem quase casa nenhuma aqui. Ó, mas é um loteamento. Que eles estão vendendo. E, às vezes, por ser... Um loteamento caro. Terreno caro. Às vezes, é... O que acontece é que a pessoa compra o terreno e depois tem aquela dificuldade pra poder fazer a construção do local, né? Você compra um terreno aqui por 200 mil. Aí, pra você fazer uma casa de quase 300 mil, vai pra quase meio milhão. Então, às vezes, a pessoa investe no terreno, compra, compra o terreno. Depois que ela comprar, ela vai começar a fazer o investimento. Ali é um terreno grande também, ó. Tem um galpão ali. Aqui que tem umas casas bonitas, tem salão de festa. Então, vou tentar rodar ali. Eu não sei se ali dá pra... Acho que tem uma rua ali que eu consigo sair. Se não tiver, eu tenho que voltar. Ou entrar dentro do mato pra sair ali, ó. Aqui tem umas casas bonitas ali, um salão. Então, a área é bem grande aqui, ó. Essa área. Vila da Rainha. Eles chamam... Lá, é um pedaço. Ali é só um pedaço. Vila da Rainha e Joque 2. Ali, ó. Lá... É... Lá embaixo, ó. Condomínio Doutor Elias. Aí lá eles se estenderam também mais pra cá. Aqui... Tem bastante terreno. Como eu falei. Como aqui é uma área... É... Como aqui é uma área... De terrenos caros. Então, assim, fica um pouco difícil... Pra poder... É... O pessoal chegar logo e construir. Pra construir aqui, o cara tem que ter... Tem que ter dinheiro na manga. Senão, não vai. Aqui tem uns cavalos aqui. Deixa eu entrar aqui e sair na outra rua. Se consigo aqui, deixa eu ver. É... Vou passar aqui pra sair... Ali na outra rua. Tá cheio de cavalo aqui. Tem bastante pasto nessa área. Tem bastante pasto. Cuidado que eu não... Não caio dentro de um... Um buraco aqui. Essa área aqui é... Essa área aqui é bem grande. Ali nós temos a... O Cepop. Tem lá... A Multipres. Tem o Saldanha. O Cepop ali, ó. Pertinho. E o Trevo das Praias. Pra quem... Quer morar bem... Bem perto do... Do... Quem quer morar bem... Bem perto das praias. Aqui é um lugar bom pra você morar. Perto das praias. Então, a casa é boa aqui. Tem... Aí... Aqui. Essas duas aqui. Não tem uma... Não tem uma... Uma saída. Entendeu? Não tem uma saída, não. Aqui é um salão de festa. Ó. Tem umas casas melhoresinho aqui. Aqui já é um salão de festa aqui. É... Lá na frente também tem outro salãozinho de festa. Ali já... Já... É o Cepop. Ó. O Cepop lá. A... A avenida lá. Tem bastante coisa. Aqui fizeram umas casas aqui. Tem... Tem um salão ali. Ali tem outro salão de festa. Aqui é o salão. É. Sempre tem um nome diferente. Ali eu vou ver qual o nome ali. Salãozinho bom. A rua que tem mais... A rua que tem mais casas é essa aqui. A rua que tem mais casas é essa aqui. Feita. O cachorro ali. É espaço de trindade. Espaço de trindade. Botaram a manta na lateral ali pra não entrar água. Mas a manta já saiu. E aqui a gente tá chegando na pista ali. Eu vou parar pra filmar de pouquinho que eu vou passar aqui. Eu gosto muito de filmar muita gente assim. Olhando. Ficou rapidinho. Retornando. O vídeo. É... Agora eu tô saindo aqui na... Na Kennedy de novo. Então esse aqui é o bairro Vila da Rainha. Tá? Acho que lá embaixo tem um... Ó... Folha de vendas. Lá embaixo. Esse aqui é o pessoal... Começou a jogar lixo. Cavaram aqui a... Arrebentaram o muro. O terreno. Isso tá jogando em pílulas. Ali. Atrás. Eles jogavam o túnel. Agora estão passando a jogar em túnel. É... Naquele lado ali. Então. Alguns bairros. São difíceis de... Da gente pegar e... E filmar. Por causa da... Da questão de... De guerra, né? Entre comunidades. Então assim, fica chato. Porque às vezes você tá filmando ali. Você tem que tá mostrando o lugar. E você vai tá mostrando. Algumas pessoas ali que às vezes nem podem tá aparecendo. Então assim... O bairro, geralmente... Dá pra filmar a questão de... De uma praça. Né? Um... Um salão. Um... Um... Alguma coisa tipo... Que inaugurou novo. Mais essas coisas assim. Porque... Pra... Filmar o bairro todinho fica complicado. Então alguns bairros você só vai ver a filmagem mais de frente. A filmagem mais de frente do bairro. A entrada. A praça. Pra evitar... Um... É... Complicações. Botar essa palavra aí. Complicações. Tá? Então eu retornei aqui. Como eu falei no vídeo. Continuo falando. Aqui os terrenos são grandes. E as... São caros. Então... Aqui é bom pra quem gosta de... Um lugar de sossego. Não quer complicação. Barulho. Correação. É... O inevitável aí é o... É o barulho de cachorro, né? Esse é o inevitável. Então por ser um bairro... Que é um bairro considerado praticamente um bairro nobre. Mas... É... Devido ser... Terreno caro, grande, difícil. Então... Às vezes a pessoa compra e demora um tempo. Pra chegar logo e fazer uma casa de vez só. Tá bom pessoal? Um abraço aí. Espero que... Vocês tenham gostado do vídeo. Tá bom? Hoje o tempo tá nubrado. Tá fechado. Então a qualidade às vezes do vídeo não é... Aquela qualidade... É... Excepcional por causa disso. Mas... Não quer deixar que a gente... Quer dizer que a gente vai deixar de fazer... A filmagem. Tá? Curte o canal. Comente. Compartilhe. Se inscreva no canal. E ativa o sininho aí que eu vou estar gravando os vídeos. E você vai ser notificado aí... É... Pelo canal... Dos vídeos que eu tô gravando. Pra mostrar pra vocês. Aqui eu tô... Já que já é... Jockey 2. Eles falam que é Vila da Rainha. Ó... Eles falam que é Vila da Rainha. E o outro fala que é Jockey 2. Aí fica... Entre a... Aquela... Aquela... As tampas do bueiro roubaram tudo. Então essas partes aqui, ó... Num bueiro tem tampa. Tem um grupo de pessoas que ficou roubando bueiro. Roubando essas tampas de bueiro. Então assim quando chove vai... Vai o lixo em top tudo. Por isso que... Às vezes... É... Coisa... Você vê que não tem... Não tem uma tampa. Os bueiros. Tá? E aqui essa parte aqui do bairro... É a parte tranquila. Tá vendo? Olha só. Olha a quantidade de lixo que tem aqui dentro. Viu? Tá bom, pessoal? Um abraço aí. E... Até o próximo vídeo. Eu vou atravessar aqui. Esse ponto aqui da pista é um ponto perigoso. O pessoal vem das praias. E tem um supermercado aqui na frente. Então assim... Tem hora que é difícil atravessar aqui. Não tem a sinalização. Tá vendo? Não tem a sinalização. Não tem abertura. Não tem... Nada... Redutor de velocidade. E dificulta um pouco pra gente. Mas... Um abraço aí. Até o próximo vídeo. Hoje o tempo tá nubrado. Acredito que muita gente vai descer pra praia não. Um abraço e até mais. Tchau. Tchau. Tchau.